De maço pra cá, gente, o GDF já recolheu pelo menos 556 veículos abandonados nas ruas aqui do nosso DF. Hoje, uma nova etapa da operação também está sendo realizada. Rafael Cadengue tem mais informações pra gente. Rafa, é com você, meu irmão. E na manhã dessa terça-feira, vários órgãos de segurança realizaram a operação Carcaça, né? Recomandada, claro, pela Secretaria de Segurança Pública. E o primeiro ponto, a primeira parada para retirada de veículos abandonados foi aqui em Taguatinga, bem próximo ao pistão na QSD 55. A gente tá mostrando aqui alguns carros que estão completamente abandonados. Dá só uma olhada, ó. Verdadeiras carcaças largadas no meio da rua. E isso, claro, gera um risco enorme à população e à própria comunidade vem denunciando essa situação. Mas pra falar sobre a operação Carcaças, ao meu lado tá aqui o subsecretário Jaziel Fernandes, de Políticas Públicas. Secretário, é uma situação que incomoda muita gente e que desde 2020 aí, vocês vêm realizando essa operação e tendo bons números, é isso? Nós temos realizado desde 2020 até o ano de 2022 a Operação DF Livre de Carcaças, que é uma operação da Secretaria de Segurança Pública. Ela recolheu 1.018 veículos e agora na retomada, em 2023, de março até maio, nós já recolhemos 556 carcaças. E a população que quer reclamar, nossa, tem um carro abandonado na frente da minha casa, eu tô desconfiando que esse carro aqui possa estar servindo de esconderijo pra criminosos, uso de drogas. Como é que a população pode denunciar? A denúncia, ela pode ser feita pela ouvidoria, pelas ouvidorias, né, o telefone 162. Ela pode ser feita também pelo e-mail deflivodecarcaças arroba ssp.df.gov.br. E também através dos conselhos comunitários de segurança. E perguntar, a gente tem esse número significativo, né, secretário, que você trouxe pra gente aí, de 556 carros só de março até agora, final de maio. Isso representa que tem muito carro abandonado por aí mesmo, né? Qualquer, que tipo de veículo configura um veículo já abandonado, uma carcaça? Então, nós já fizemos 14 cidades no Distrito Federal, vamos percorrer as demais cidades, e o que caracteriza propriamente um veículo abandonado é a situação exatamente de abandono dele. Você vai ver que ele tá, normalmente ele tá com os pneus arriados, os pneus rebaixados, ele deve, provavelmente deve estar com o vidro quebrado, ele está estacionado de uma forma em que o mato já está ao redor dele, né? Enfim, são várias características que vão deixar claro de que ele é um veículo que está abandonado. Aproveitar, seu secretário, vou mostrar aqui. Regis Belo, mostra esse veículo aqui, ó, que já tá sendo guinchado, inclusive, já tá aqui preso. Alguincho também da Polícia Militar, lembrando que Polícia Militar, a Detran, todos estão colaborando, tem também o DR. Olha só isso aqui, ó, praticamente ele foi queimado, largado, no meio da rua, aqui em cima da calçada. Agora, claro, a gente vive aquele momento de estiagem, né? Sem chuva. Mas quando chove, por exemplo, a água acumula aqui. E com certeza esse local vira um depósito, vira um local aí que infelizmente pode proliferar o mosquito da dengue também. Então não é só a segurança, a questão da saúde pública, né? É, a carcaça, o veículo abandonado, ele é uma desordem urbana, é uma desordem física, na verdade. Então, essa desordem, ela pode, tanto pro lado de saúde pública, estar sendo um criadouro pra mosquito da dengue, tanto quanto na parte de criminalidade, ela pode estar proporcionando um local pra que o criminoso, ele cometa crime, ou ele utilize ali pra fazer uso de entorpecentes. Muito obrigado, viu, secretário, subsecretário Jaziel Fernandes, de Políticas Públicas, mostrando esse trabalho que vai durar aí três dias nas ruas do Distrito Federal. E se você notou algum carro próximo à sua casa, abandonado, uma carcaça largada, está incomodando a vizinhança, procure então, através da ouvidoria 162, faça reclamação que os órgãos de segurança estão atentos. Obrigado. 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 Obrigado.